Fernão, também quero te ouvir em relação a essa decisão do ministro Dias Toffoli e vamos lembrar aqui para quem nos acompanha que em maio deste ano o juiz federal Eduardo Apio, ele foi afastado das suas atribuições foi acusado de ter ameaçado durante uma ligação telefônica o filho do desembargador Marcelo Maluccelli. Cara, esse pessoal perdeu qualquer grau de cerimônia. Tudo que eles fazem tem um único sentido que é de terrorismo por um lado e pelo outro lado a liberação de toda corrupção, de todo crime, de todo cometido e por cometer, porque eles estão derrubando todas as defesas do país estão preparando o país para um estupro coletivo essa gente está por tudo, não vai sobrar pedra sobre pedra se o Brasil não disser para eles o que precisa ser dito. Eles não têm força real nenhuma, estão levando tudo no grito, né? Estão levando tudo no grito. Então, pelo lado da economia, então, hoje tem um artigo do Marcos Lisboa e do Marcos Mendes, mostrando o que está engatilhado aí para voltar àquelas tetas do judiciário, aumentos de salário e de aposentadoria para todo o funcionalismo. Eles estão calando a boca de quem pode, quem está em posição de tomar uma atitude institucional com esse tipo de expediente barato, né? E estão arrebentando, contratando, certa certeza, a arrebentação da economia brasileira inteira. Estão obrigando empresas e empresários a assinarem confissões de dívida como eles estão obrigando o pessoal do 8 de janeiro a assinar confissões de crimes que não cometeram, né? Confissões de causas perdidas para a Receita Federal que não foram julgadas. E vai por aí. Quer dizer, não tem limite para esses caras. Então, o Brasil tem que ir para a rua, como disse o Augusto, é a única saída que nós temos, e forçar, não é pedir para o Congresso, é ordenar para o Congresso que tome, assuma o seu papel e enfrente essa porcaria aí como instituição. porque só instituição contra instituição é que pode deter esse processo. Pessoas individuais serão fuziladas como tem sido. É tudo que essa bandidagem quer é que um por um levante a voz aqui e ali para eles darem um tiro na cara, né? E mandar o cara ser preso por 20 anos pelo correio. Isso é terrorismo. Isso se chama terrorismo. É uma Receita velha como a humanidade. E toda vez que os alvos desse tipo de terrorismo encolheram, pagaram preço pesadíssimo. Então, o Brasil ainda está em tempo, esses caras não têm nenhuma força real, não têm nenhum instrumento de força real, é só grito. E grito contra a lei, contra a Constituição, contra qualquer marco da civilização, contra tudo e contra todos, aliados aos bandidos do mundo, aos fascínoras do mundo, aos genocidas do mundo. ostensivamente. Então, cara, o Brasil tem que já encurralar esse pessoal, tirar esses capachos tipo Rodrigo Pacheco, essa gente da frente, e animar a fatia decente do Congresso Nacional a tomar a atitude que ela até quer tomar, mas que ela não se anima a tomar, porque não vê nenhum respaldo nessa atitude. Do lado da única força que pode respaldar uma atitude como essa, que é a população, com o peso de 200 milhões de brasileiros. levar assim, cara, isso aqui, nós já estamos muito mais longe que muita gente boa aí, de Rússias para lá e para cá. Daqui a pouco vão começar a jogar a gente pela janela, que nem o amigo do Lula faz, da injeção de plutônio e coisas desse tipo. não está faltando muito.